Se eu pudesse esquecer a minha triste vida Olá Carla e Sousa, assim telespectador, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje batemos a sua porta a partir do bairro do LNB, na cidade de Maputo, onde vamos conversar com o Sr. Zé Álvaro Macon, que é o cantor há mais de 53 anos. Ele vai nos contar como e por que ele optou em fazer música. Nasci numa geração de músicos tradicionais, marimbeiros de Gaza. Então, só o meu nome, o meu nome tradicional, para onde? Então, era um grande marimbeiro, assim como o irmão dele, Chezavan. Fundadores da música, implementadores da música marimba lá, de Esdengueira, Timbila. Então, faziam Mitzau, até chegaram a pertencer a um grupo que foram para Londres tocar o Irmão Nacional da Inglaterra. Tinha muita paixão de música pop brasileira, rock. E assim, fui aprendendo, fui tocando. Em 1964, foi a minha primeira atuação. nos Mutos, havia, nesse tempo, agora não sei como se chama a Casa da Cultura, ali era uma associação dos indianos. Esqueci o meu nome, mas era Mutos de Moçambique. Era ali, que fazia esses espetáculos, havia Delta, havia, ali ainda a associação, agora que é a Associação dos Músicos também. Era a Casa do Porto. Toquei muito ali. Quem faz as letras das suas músicas? Eu sou um compositor, isto é, faço as letras, componho e volto a interpretar as minhas músicas. Como é que é feita a divulgação das suas músicas? O meu primeiro disco apareceu no Arpac. Não me lembro o ano, Salveira, 1100 e tal, ou 2000, fiz uma coletânea da música tradicional. E daí, vinha gravando sempre um tema, dois temas, no Rádio Moçambique. Mas, quando peguei o meu primeiro disco, foi uma música tradicional, nos estúdios da Arpac, Arquivo Partidório Cultural. E daí, então, passei, tive um contrato na GB Recording, que eu gravei o meu primeiro áudio. E teve muito sucesso nos meses de 2000. Até agora, toca-se, consegui, cheguei a vender 10 mil discos. E nas suas músicas, o que fala? Nas suas músicas. Falo de temas sociais, às vezes, nas minhas amarguras, as minhas alegrias. Temas sociais, canto aquilo que vejo, educo a sociedade, critico o comportamento das pessoas. E também falo um pouco de amor e de tudo. Sobre ciência. Só agora que estou no mundo da deficiência, também falo um pouco da deficiência. Depois de termos acompanhado a música do Sr. José Alvaro Macoa, música clássica, música com boa mensagem. O Sr. José Alvaro Macoa, que nos traz aqui boas mil dias, boas mensagens educativas, que fala sobre vários assuntos. Assuntos esses que, há pouco, entre a sociedade moçambicana. Isto é, também falou aqui, que fala também das suas músicas, que fala de pessoas com deficiência. Mensagem que pode educar, mensagem educativa, valorizar as pessoas com deficiência. Nós nos despedimos, com promessa de cá voltar, na próxima semana.